Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! He-hei! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Medieval Times em Orlando, Flórida! Uau! E olha só aquilo! É um castelo gigante! Yeah! Uau! Nós estamos nos tempos antigos! E isso foi há um tempão atrás! Tipo lá no século 11! Uau! Sabia que nos tempos medievais as pessoas não usavam carros? Wim, wim, wim! Wim, wim, wim! Não! Eles andavam a cavalo! He-he-he! Que engraçado! Ei! Já imaginou como era antigamente? É! Eu também! Mas hoje nós vamos entrar no castelo de Orlando e aprender tudo sobre isso! He-he! Quem sabe a gente encontre algum cavaleiro de verdade! Seria tão legal! Vamos lá! Vamos descobrir! Uau! Olha só! Um cavalo de verdade! Olá, senhor cavalo! Ah! Ele é tão bonzinho! Hoje estamos nos estábulos da vila! É! Um estábulo onde os cavalos comem comidas gostosas! Nham, nyam, 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 nyam! E onde dormem? Mim, 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 mim! É! É onde eles se preparam e se vestem para o torneio! He-he-he! Ei! Sabe que só um cavalo faz? É, isso mesmo, eles relincham! Ei, você quer relinchar comigo? Ok, legal! Vamos lá! Que engraçado! Bem, esse é um cavalo bem legal, mas... E que tal se a gente ajudasse ele a se preparar para o torneio? Vamos lá, venha! Uau! Olha isso! Essa mesa tem todo o equipamento que os cavalos precisam para o torneio! É, e olha isso! Uau! É, essa é uma escova para tirar a poeira e sujeira das costas do cavalo. É, é uma escova de corpo, para o corpo do cavalo. Uau! E olha só esse aqui! Que pontudo! É, essa escova é para a cauda e para a crina. É, tem os dentes maiores para passar pelo cabelo, igual da sua cabeça. Uuu! Uuu! Iiii! 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 É, o manto ajuda o cavaleiro a se diferenciar do outro cavaleiro, para não ficarem todos iguais na armadura de metal e cavalos brancos. É, então, esse manto vai por último em cima da sela. Bom, agora nós já temos tudo! Hora de prepararmos o cavalo para o torneio! Certo? Primeiro, vamos pegar a escova. Vamos lá! Uou! Olá! Ei, olha! Esse é um cavalo bem bonito! Oiê! O nome dele é Humo! Oi, Humo! Primeiro, vamos escovar o pelo. O cabelo! Cavalos não tem pelo. Que engraçado! É! Esfrega, esfrega, esfrega. Há a poeira. E tira a sujeira. É! Agora que limpamos o Humo, tiramos a sujeira e a poeira das costas dele, podemos colocar a manta, a sela e também o manto! Vamos lá! É! Conseguimos! Ajudamos o Humo a se vestir pro torneio. E olha, agora ele está verde e marrom! Foi tão legal ajudar o Umo a se preparar! Mas agora acho que é hora de ir nos vestirmos para o torneio também! Ok, já vamos ir, mas acho que o Umo fez um ótimo trabalho em ser um bom cavalo e ele comeu todos os vegetais e frutas do jantar! Então ele merece um cubo de açúcar! Olá! Bom trabalho, Umo! Uhul! Que cosquinha! Uuuh! Umo, você é tão bonzinho! Bem, está na hora da gente colocar a roupa! Vamos lá! Ei, sou eu, Cavaleiro Blippi! Que bobinho! Não sou um de verdade, mas hoje você e eu vamos aprender como era ser um cavaleiro há mil anos atrás! Uau! Isso é muito tempo atrás! Já imaginou como era ser um cavaleiro? Hum... Bem, precisa ter coragem e andar a cavalo! Ihihihi! 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 Que bobinho! Ih, você tem que ser forte e gentil! Uau! Pensando bem, era bem difícil ser um cavaleiro de verdade! Uau! Olha ele! Um cavaleiro de verdade! Hora de ordenar o cavaleiro, Sir Blippi! Eu estou bem empolgado porque você e eu não vamos só aprender sobre os cavaleiros, mas eu vou virar um! Mas primeiro, eu preciso completar três desafios cavaleiros! Uau! E olha só isso! Este é o primeiro desafio do cavaleiro! Se chama o desafio dos anéis! Ihihihi! Então, pra eu vencer o desafio dos anéis, eu tenho que usar a lança, que é um palito bem grande, e passar em dois anéis de uma vez! Um aqui, e outro lá na frente! Se eu acertar só um, tem que fazer de novo e acertar dois, até conseguir completar o desafio! Ihihihi! Isso vai ser muito divertido! Mas primeiro, preciso do meu equipamento! Vamos lá! Uau! Olha isso! É uma lança de cavaleiro de verdade! Uau! E ela é muito pesada! E essa eu vou usar para completar o desafio dos anéis! Mas o que é um cavaleiro sem o seu fiel cavalo? Ihihihi! Esse é o meu cavalinho, o Pardo! Ihihihi! Olá, Pardo! Olá! Uau! Ok, eu estou com a lança e com o Pardo! Estamos prontos para o desafio dos cavaleiros! Vamos lá! Uau! Certo! Aqui vamos nós! Pronto, Pardo! Ihihihi! Ok! Eu também! Desafio do cavaleiro! Eu só consegui um anel! Isso quer dizer que eu e o Pardo temos que tentar o desafio mais uma vez! Pardo também acha! Certo? Vamos lá! Ok! Vamos tentar de novo! Nessa acho que consigo! Vamos lá! Uau! Isso foi bem difícil! Estou cansado depois desse desafio! Mas olha, conseguimos os dois anéis! Obrigado, Pardo, por me ajudar! Isso foi bem legal! E agora é hora de ir pro segundo desafio do cavaleiro! Vamos ver o que é? Vamos! Uau, Pardo! Completamos o primeiro desafio do cavaleiro! Estamos quase virando um cavaleiro! Ok, o segundo desafio do cavaleiro é bem mais difícil! Precisa agilidade e força e boas habilidades de andar a cavalo! O nome é lança-bandeira! É quando eu e outro cavaleiro mandamos uma bandeira pro outro três vezes! E precisa pegar as três vezes para assim completar o desafio! Certo? Vamos lá! Eu vou precisar de ajuda! Então, meu amigo, Sir David, vai me ajudar! Ok, pronto, Sir David? Pronto! Tá bom, vamos lá! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Conseguimos! Pegamos a bandeira três vezes! Isso foi tão legal! Obrigado, Pardo! Legal! Então, falta apenas o terceiro desafio! E é um desafio bem, bem complicado! É o desafio de se vestir como um cavaleiro! Eu preciso colocar todas as roupas de cavaleiro em menos de dez segundos! Uou! Acho que não preciso da sua ajuda nesse aqui, Pardo! Tchau! Te vejo depois no estábulo! Ok! Eu acho que estou pronto! Coloca o tempo no relógio! E vamos lá! Uou! Essa armadura é muito legal! É! Conseguimos! Fizemos todos os três desafios! E agora eu posso ser o cavaleiro, Blippi! Uou! Estou tão animado que acho que a gente devia fazer uma dança da vitória! Tá? Vamos lá! É! Isso foi demais! Agora posso ser um cavaleiro! Não tão rápido, Blippi! Uou! Ei, Sir David! Ainda faltam mais dois desafios! Mais dois desafios? Mas nós já fizemos três! Acho que mais dois não tem problema! Então, quais os desafios? O primeiro é o Código dos Cavaleiros! Uou! Você sabe o que é o Código dos Cavaleiros? Também não! Ah! Sir David, o que é isso? Um cavaleiro jura bravura! Tá bem! Então devemos ter coragem! Tem um coração cheio de virtude! Ok! Quer dizer que... Precisamos ser gentis? E usa sua espada para defender os fracos e também os indefesos! Quer dizer que sempre devemos ajudar quem precisa! E suas palavras são sempre verdadeiras! Sempre dizer a verdade? Isso foi fácil! Podemos fazer isso? Qual o outro desafio? Bom, o outro é o arremesso de lança! Uau! Parece que isso vai ser muito, muito difícil! Mas, rei! Eu já tenho minha armadura e acho que eu consigo! Hehe! Tá bem! Vamos lá! Uau! Eu não acredito que vamos encontrar a rainha e começar a cerimônia de ordenação! Hehe! Tá bem! Vamos lá! Eu, Dona Maria e Isabela, rainha deste castelo e soberana deste reino, te ordeno, Blippi! Uma, duas e três vezes como cavaleiro do reino! Hehe! Nós conseguimos! Bom trabalho! E obrigado por me ajudar a completar todos os desafios do cavaleiro! Foram bem difíceis! Mas fizemos um bom trabalho! Foi tão divertido aprender tudo sobre os cavaleiros do século XI! Que foi muito, muito tempo atrás! E foi legal aprender que os cavaleiros não eram só fortes, mas gentis e que gostavam de ajudar os outros! Bem, esse é o fim deste vídeo, mas se quiser ver mais vídeos, você só precisa procurar pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar meu nome juntos? Hehe! P-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bem, acho que é Sir Blippi agora! Hehe! Que engraçado! Bem, te vejo em breve! Tchauzinho! Blippi! 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 Venham todos ver, é hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal, você vai querer gritar! Blippi!